Salve galera Androide Zera, aqui falou Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do Jogador Android. Bom galera, saiu um softlaut de Soul Worker Zero, e se você não conhece, Soul Worker é um título já muito conhecido no PC, e agora este game está saindo também para mobile. Sim galera, se você não é inscrito no canal, infelizmente você não sabe, mas eu já trouxe este game aqui. Então para você não perder sempre as novidades, já se inscreve aí no canal, já vai deixando também muito like aí no vídeo para fortalecer, e ativa o sininho para você ficar atento a todas as novidades. Bom galera, se você não conhece e realmente está chegando aqui agora, já quero explicar para você que Soul Worker Zero é um game de action RPG no estilo anime, e na minha opinião é um dos games mais bonitos que eu já vi para o mobile. Primeiramente eu quero ensinar vocês a vocês estarem criando personagens. Nesta tela aqui vocês vão apertar neste retângulo que está escuro, está vendo? No lado esquerdo, beleza? E aqui sim, vocês vão colocar o nickname de vocês. Eu vou botar o meu nick padrão, que eu já costumo usar aí nos jogos e a galera já conhece, que é a Mochila G. Feito isso galera, você vai ter esses personagens aqui para você estar selecionando. Dos seis personagens, só quatro são selecionáveis, e eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, beleza? Bom galera, só pela apresentação do personagem, o jogo já começa aí a mostrar para que veio. Então vamos para a próxima apresentação aqui para vocês verem. E não se espantem galera, porque realmente todos esses efeitos e qualidade gráficas não são só na apresentação, eles sim estão presentes no game. Essa personagem, na minha opinião, é uma das mais insanas, inclusive foi ela que eu usei no outro vídeo, vou deixar o link na descrição para você estar assistindo, beleza? E por último, mas não pior é claro, temos o Jin Seipatsu, que fecha aí o último dos personagens selecionáveis. Também temos a Lily e a Iris, porém esses dois personagens ainda não podem ser selecionadas no momento, beleza galera? Bom, uma coisa que vale ressaltar é que os personagens já são os mesmos do PC e tem sua própria história e tudo mais, até por isso o jogo segue, digamos que de Enderlock, mas na verdade é porque ele é baseado em personagens, cada um com o seu estilo de história, beleza? Então, para finalizar aqui a gente vem para a customização, onde nós podemos estar selecionando aqui alguns tipos de cabelo, mas acaba que no final das contas galera, eu sempre jogo o personagem mais parecido com o padrão possível nesses jogos assim. Ó, você vê que tem uns tipos de cabelo aqui legais e cores também, mas o padrão foi o que mais me agradou. No olho aqui eu acho que eu vou mudar, vou deixar esse verde e aqui embaixo galera, nós temos uns outfits bem legais que a gente pode estar alternando. Esses que mudam a cor a gente pode selecionar, já esses aqui de baixo ó, que parece mais umas skins né, bem sensacionais mesmo, esse daqui a gente não pode escolher, pelo menos não por enquanto, acredito que a gente tenha que comprar, né? Com algum item do jogo ou talvez no cast mesmo, mas aí a gente só vai saber isso depois. Então eu acho que eu vou botar esse daqui ó, que parece mais uma Sakura Card Captures. E fechou! Agora, para finalizar, é só a gente apertar nesse botãozinho azul na direita, aí vai abrir essa caixa de diálogo aqui e a gente aperta nesse botão grande que fica no meio. Beleza galera? Então vamos começar a nossa aventura. Show de bola galera! Apenas cortei a parte inicial aqui da história, porque ficava contando a história tipo com imagem né, de fotos e passando os textos. Então não é interessante para a gente ver isso, até porque o jogo infelizmente ainda está em coreano nesse soft launch, né? Então essa parte da história se torna irrelevante para a gente, beleza? Aqui vai ensinar a gente algumas coisas dos controles do game. Os controles do game são bem leves, por sinal, isso é bem bacana. A interface aqui do jogo é bem limpa, claro que nessa parte ainda não estão aparecendo os botões de ataque e tudo mais, mas a interface é bem limpa e a única coisa que me incomoda é que fica toda hora aparecendo aqui em cima uma caixazinha de anúncio de alguma coisa do jogo e isso é meio chato. Beleza galera, nosso personagem acabou de adquirir um poder desconhecido né, e a gente vai estar testando isso aqui. Bom, parte do combate do jogo galera, eu tenho muitas coisas para falar sobre o combate desse jogo aqui, como vocês sabem, eu já joguei o outro beta né, e eu tenho muita coisa para falar mesmo. Como vocês podem ver, as animações das skills, os efeitos, cara, são lindos demais. É um absurdo né cara, é muito apaixonante a parte visual gráfica desse game né, e também os comandos e habilidades que a gente utiliza nos ataques. Mas nem tudo são flores tá galera, já já eu vou mostrar algumas coisas para vocês, fazer algumas críticas aqui ao game, baseado a experiência que eu adquiri no beta anterior, e eu acho que são coisas importantes para estar alertando vocês, beleza? e eu acho que é isso. E aí E aí Galera, insano demais, cara A abertura aqui inicial do game, fantástica, muito bonito Cutscene linda Evitei falar nessa cutscene pra vocês não perderem a emissão do jogo Mas vamos abordar aqui um pouco mais sobre o combate, galera Aqui a gente tá com sete skills completos E olha, vocês podem ver aqui, ó Os combos, mano, são muito bonitos Você pode combar dos ataques básicos pra skill E de uma skill pra outra skill Que torna, caraca, a sequência de combos muito bonita Porém, não sei se vocês já estão percebendo Alguma coisa de errado aqui A gente vai avançar pra próxima tela Eu vou tentar mostrar isso pra vocês com mais clareza Beleza? Ahn, vamos lá Deixa eu habilitar aqui os inimigos, tá É, cara, a inteligência artificial do jogo É fraquíssima, galera Fraquíssima É, vocês podem perceber, ó Os inimigos parecem que eles não estão interessados em me atacar Não estão interessados, mano Olha isso Os caras tão zanzando pra lá e pra cá e tudo mais Ó, tá vendo? Você vê que os caras tão atacando nada Cara, é uma parada bem bizarra Eu acho que pra levar um ataque Eu acho que eu tenho que correr pra cima do cara, ó Aí, ó Eu consegui levar um ataque Fora isso, mano Eu não levo o ataque dos caras Isso aí Eu acho que a inteligência artificial falhou muito É claro que você deve estar pensando Pô, Android Mas aí Você tá no começo do jogo Essa cena, inclusive, é um treinamento É claro que a inteligência artificial não pode ser muito apelona Beleza, galera Então vamos avançar mais E eu vou mostrando pra vocês, tá Então, show de bola Aparentemente, chegamos em um mestre É, você pode perceber que o mestre Ele dá uns ataques, sim Porém, ó Ele dá um ataque E depois ele perde o interesse novamente Ele parece que ele fica parado ali E até resetar o cooldown da skill dele E ele poder usar de novo Igual ele acabou de fazer Mas, é Eu não vejo o interesse dele em me perseguir E nem nada do tipo, galera Isso é uma coisa ruim pra um jogo desse calibre Que tem essa quantidade de skills e combos Inclusive a defesa A defesa, como vocês podem ver, ó Vale a pena você usar Se vocês repararam Antes ele me derrubava com esse ataque Agora não derruba mais Porém Eu acho que a gente nem precisa utilizar a defesa Se você se manter se movimentando na batalha Esse algum ataque desse nunca vai te acertar Estão entendendo mais ou menos Então vamos lá, galera Finalizada a parte do treinamento A gente vem pra, digamos que, esse lobby, né A gente tá meio que numa cidade E aqui a gente tem um MMORPG, né Diversos outros players aqui A gente pode interagir com eles A gente tem diversos tipos de interações muito bonitas também no jogo Como essa dancinha que eu tô mostrando aí E tem muitas outras Você pode chorar, rir Fazer várias coisas E, cara, é muito bonito O jogo realmente foi, assim, muito bem feito Porém, eu acho que a parte mais importante do jogo Que é o combate, né O jogo é um action RPG A parte de combate e action do jogo Na minha opinião Foi uma tremenda falta de respeito com os players E eu vou mostrar isso pra vocês Sabe, galera Eu fico muito preocupado Quando alguns jogos, né Do nada, vem do PC pro mobile Assim como o Soul Work, né Que já é um jogo de PC E tá adquirindo essa versão mobile agora Eu fico preocupado Tipo assim, qual é o interesse, né De vir na versão mobile É... Vamos dar uma olhada nesses camaradas aqui E já, já Eu vou continuar essa análise Pra vocês entenderem Ó, percebam Né Que os inimigos Tem extrema dificuldade, cara Em me atacar Olha isso, rapaziada Eu só tô andando Não tô utilizando de esquiva nem nada Complicado, velho E essa não é a primeira fase do dungeon, não Essa aqui já é a segunda E eu vou falar pra vocês Na versão beta Eu joguei muito Mas eu joguei muito Eu fechei Muitos dungeons Eu fechei muitos Virei mapa Avancei várias coisas Passei muitos levels Joguei pra caramba Realmente E... Infelizmente Nível de dificuldade do jogo Não aumentou nada Cara É, infelizmente É lamentável, cara Na minha opinião Isso daqui É um, sei lá, cara Isso aqui pra mim Deixou muito a desejar Eu acho que eles poderiam ter botado Uma inteligência artificial Que interagisse com o player, cara Eu não sinto que esses caras Querem me atacar Sabe É, eu posso Sei lá Ir no banheiro Voltar Ou fazer comida Voltar E depois eu continuar Esse combate aqui Porque, né É lamentável, rapaziada Então Vou voltar A análise que eu tava fazendo Eu fico preocupado Com qual o interesse De trazer esses jogos Pro mobile O mercado mobile Hoje em dia, cara Tem crescido muito E muitas empresas Visam o mercado mobile Apenas Como uma Nova Fonte de renda Muito rentável Por sinal Porque Muitos jogos aí, cara Títulos às vezes Até conhecidos do PC Os caras trazem pro mobile Metem o jogo Full automático Ou full pay to win E tudo mais E a galera Vai jogar Ensandecida E gasta muito dinheiro E eles lucram muito com isso E oferecem Troca, cara Um jogo Nesse nível aqui, cara Pô Isso daqui me deixou Muito chateado, velho Na moral Na minha opinião Esse tipo de coisa aí Que vocês estão vendo Chega a ser uma falta de respeito Com jogadores mobile Muitas empresas Só veem O mercado mobile Como Uma fonte de renda Sabe Uma fonte mais lucrativa E na verdade, cara O ramo mobile Tá crescendo muito Porque muitas pessoas Estão vindo pro mobile Com a esperança De também aqui Encontrar jogos imersivos Jogos desafiadores Jogos onde você Realmente viva A experiência do console Porém de uma forma Portátil Móvel Onde você possa jogar Em diversos lugares Onde você talvez Que não tem Um PC Um console muito bom Né? Desses mais caros Também vai poder Ter oportunidade De jogar bons jogos Você não tá esperando Por um jogo Full automático Você não tá esperando Por um jogo Onde você Vê que a empresa Claramente Só quer o seu dinheiro Mas nesse caso aqui É um pouco diferente Aqui é um jogo Onde você vê Muitos gráficos Né? Muita beleza Muito potencial Porém, cara Totalmente inutilizado Eu achei sinceramente Uma falta de respeito Uma inteligência artificial Desse nível aqui, cara É... A faixa etária do jogo Devia ser, sei lá Três a quatro anos Quando o jogo Veio na versão beta Cara, eu fiquei muito empolgado Gostei muito Mas bastou Eu jogar algumas horas E eu percebi O que tava acontecendo Então, galera Na minha opinião Eu acho que Desse jeito aqui que tá O jogo não tá valendo a pena Se esse jogo Vier amanhã Depois se tornar Um pouco mais desafiador Aí, com certeza Então, galera Basicamente é isso Eu espero que tenham gostado Quem não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like E valeu